Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E hoje estou aqui no meu WhatsApp respondendo algumas perguntas do pessoal e tem uma colega nossa que nos traz uma pergunta, que é a Marinês. Ela está sinalizada aqui, ela me trouxe uma pergunta e eu vou responder para vocês, para ela e para vocês. Ela perguntou aqui, vamos sinalizar aqui a perguntinha dela, que ela tem algumas questões para fazer. Quando e como acontecem as aulas? É a primeira pergunta dela, quando e como acontecem as aulas? Então as aulas do meu curso, eles estão na plataforma da Hotmart, as aulas estão gravadas, estão todas disponíveis lá. Então para quem faz a adesão ao curso, eu vou até clicar neste link aqui, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para vocês. Quando você clicar no link que eu vou deixar na descrição, você vai direto para esta página. Está vendo? Você está aqui dentro da Hotmart, é uma plataforma de cursos online aqui no nosso Brasil. E aí você tem, aqui embaixo você tem todo o conteúdo do curso. São 16 aulas do curso da modalidade das dores físicas, que é um curso de auto-aplicação e também é um curso profissionalizante, com certificado. Então aí tem a primeira aula, que a gente fala sobre plexo solar, timo e cervical alta. Na segunda aula, nós falamos sobre dor de cabeça, área de ouvidos, olhos, dentes, tireoide e garganta. Depois na outra aula, a gente fala sobre dor na coluna e nervo ciático. Depois tem uma aula específica sobre o fígado, é importante trabalhar o fígado, nas questões do fogo do fígado, que eu comento bastante, lá a respeito da medicina tradicional chinesa, o quanto é importante trabalhar o fígado, né? Eu falo, mas o que tem a ver medicina tradicional chinesa com reflexologia, reflexoterapia podal? Tem muito a ver, eu uno as duas técnicas, né? Uno uma coisa, uno com a outra e coloco o entendimento da medicina tradicional chinesa, junto com a reflexologia, reflexoterapia podal, e o resultado vai lá em cima de tudo aquilo que a gente busca, tá bem? Depois tem uma outra aula que a gente fala sobre o pulmão, o coração e cristais. Cristais são... Cristais são acúmulos de energia negativa no corpo, e esse acúmulo de energia no corpo, quando a gente apalpa o pé, os pontos doem. Quando dói é porque tem acúmulo de cristais. Então, quando você for fazer a aula, você vai saber identificar bem os cristais. Depois nós temos a aula sobre estômago, tá? Depois, na sequência, tem outra aula sobre supra-renais, rins, ureter e bexiga, tá? São todas aulas individuais. São 16 aulas neste módulo, que é o módulo mais denso, né? Eu procurei colocar bastante material aqui no módulo das dores físicas, para que no módulo das dores emocionais ele seja um pouco mais leve, mais enxuto, focado especificamente nas questões emocionais. Aí depois, subindo aqui, ó, nós temos a aula sobre o pâncreas, né? Obviamente, ali, a questão de diabetes vai ajudar bastante quem sofre com diabetes. Depois, a aula sobre os intestinos, né? Intestino preguiçoso, intestino preso, vai ajudar bastante. Depois tem a aula sobre os ombros, ombros e braços, né? A parte lateral do corpo. Aí, na sequência, como é na mesma região do pé, quando a gente trabalha ombro e braço, depois, mais embaixo aqui, nós temos a parte de pernas e joelhos, né? Então, são aulas específicas, mas faça uma, depois você faz a outra. Depois, nós vamos aqui para os órgãos reprodutores, órgãos reprodutores dos homens e os órgãos reprodutores das mulheres. Então, fica localizada nessa região aqui do pé, principalmente nessa região assim, ó. Depois vem a aula sobre o sistema linfático e seios, né? Sistema linfático, nós trabalhamos nessa parte aqui de cima, e os seios, nós trabalhamos aqui nessa região, por aqui. Então, quando você for fazer a aula, você vai aprender a lidar com essas questões. Depois tem uma aula muito bacana, que eu falo sobre facite plantar e esporão de calcânio. Quem sofre com esporão de calcânio e facite plantar, tem uma aula bem específica aqui. E depois tem, tem o... Para quem comprar o curso, você recebe como bônus a apostila em PDF, tá? Então, para quem comprar o curso, recebe a apostila em PDF, que é essa apostila aqui, ó. Essa apostila você vai receber em PDF, para quem comprar o curso, tá bem? E, além de tudo, tem o suporte, né? Tem o suporte no nosso curso, né? O suporte ao aluno, você fala diretamente comigo, né? Tem o Tira Dúvidas, né? Com comigo, Roberto Rodrigues, pelo WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp específico para isso. E também você vai participar de um grupo VIP, né? De estudos no WhatsApp. São dois grupos no WhatsApp, que você tanto fica em um e fica em outro, mas a gente se conversa por lá. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. E é um grupo muito ativo, que a gente trabalha muito, tendo dúvidas do pessoal. O nosso curso tem garantia de sete dias. Você comprou o curso, olhou, não gostou, ah, vou devolver, não quero o curso. Então, você tem aí sete dias para você devolver. Aí, todo o valor que você pagou, se você passou o cartão, tudo isso é estornado para você. Depois, aqui tem algumas informações aqui embaixo, sobre o Hotmart, né? Depois, vocês dão uma olhada aqui. A respeito do valor do curso. O valor do curso, ele está R$ 387,00, tá? Este valor aqui, você pode parcelar em até dez vezes o seu cartão. Aí, você vem aqui, eu vou simular que eu vou fazer a compra, né? Você vem aqui, clica em comprar. Aqui, você vai preencher alguns dados para eu poder ter como entregar o produto para você, tá bem? Aí, você preenche o seu nome, coloca o seu e-mail, porque o curso você vai receber no seu e-mail, tá? Preenche tudo direitinho, dá o próximo passo e na outra tela, você vai ter lá as opções de pagamento. Se você quiser pagar à vista no crédito, você paga à vista no crédito. Ou, se você quiser parcelar em até dez vezes, você parcela esse valor em até dez vezes. Ah, eu não quero parcelar em até dez vezes, porque eu vou ficar muito tempo, né? Pagando. Vou parcelar em duas vezes. Então, vai ter a opção lá, você clica pagar em duas vezes. Então, vai ser puxado do seu cartão o pagamento de 387 em duas parcelas. Está super barato o curso. Eu reduzi muito o valor do curso nesse primeiro módulo. Por quê? Para que você possa ter acesso mais fácil ao conhecimento. Então, o curso, eu tirei o máximo, o máximo, o máximo, o máximo de valor desse primeiro módulo para que você já tenha o seu certificado. Detalhe, você vai receber o seu certificado também em PDF, tá? Quando você finalizar as etapas do curso, você vai clicar lá numa chavinha, numa abazinha lá para você receber o seu certificado em PDF. Então, o meu curso, ele tem certificado. Tá bem? Então, esse é o curso da modalidade das dores físicas. Vamos ver a outra aba aqui que nós temos aqui. Às vezes, não se assuste, que às vezes o valor, ele vem marcado em dólar. É coisa da Hotmart, que o curso pode ser comprado por pessoas do mundo inteiro. Mas quando você clica aqui em comprar, o valor automaticamente, ele é transformado para o valor de real. São coisas do sistema. Tá bem? Aqui, nesse outro módulo, deixa eu ir primeiro lá de novo aqui com as perguntinhas. Ela pergunta aqui, ó. Segunda pergunta. As aulas acontecem em qual plataforma? Lá na Hotmart, que eu acabei de mostrar para vocês. A terceira pergunta que a Marinês nos faz. São aulas individuais? Sim, essas aulas são gravadas. Estão lá disponíveis. Você assiste a aula na hora que você quiser, do jeito que você quiser. assistir uma vez, eu quero assistir de novo, o curso que você comprou, o curso é seu. Você assiste as aulas quantas vezes você quiser. Isso é muito legal, porque assim você consegue tirar dúvidas quando as dúvidas pairarem sobre a sua mente. Outra perguntinha que ela coloca assim, é um comentário, né? Quero ser maçoterapeuta profissional. Aí a quinta pergunta, ela fala assim, além da apostila do curso, como posso adquirir o mapa e o apalpador? Então, ela faz uma nova pergunta aqui, a pergunta número 5. Além da apostila do curso, como posso adquirir o mapa e o apalpador? Então, o mapa, o apalpador é esse aqui. Eu vou deixar na descrição aqui da live, da live não, aqui do vídeo, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir o apalpador, que você compra ele através do PagSeguro. E o apalpador também. Vou deixar um link do apalpador, você também tem como adquiri-lo no PagSeguro. O mapa que a Marinês fala é esse mapa que fica atrás de mim. Esse mapa que fica lá atrás, acho que aparece para vocês aí. Onde tem os pontos reflexos dos pés. A pergunta número 6. Quanto tempo demora esse curso? O curso, como ele está na sua caixa de mensagem, assim que você finalizar as aulas, você finaliza o curso. Assistindo todas as aulas, você clica lá na abazinha para você emitir o seu certificado. Então, se você estudar o curso um dia inteiro, ou o número de minutos, que é cada vídeo, você já tem um certificado no mesmo dia. depende de você. É só fazer todas as aulas que aí, quando você completar todas as aulas, aí a aba de certificado é acionada. Aí você pode clicar sobre ele e baixar o seu certificado. Pergunta número 7. Quanto custa o curso emocional e quanto tempo leva? Então, a resposta já está na outra pergunta também. O tempo que leva é o tempo que você levar para assistir as aulas. a respeito do curso emocional. Então, vamos agora entrar lá na aba do curso emocional. Aqui, o curso emocional. É o curso avançado, curso de reflexo-terapia podal, módulo avançado, dores emocionais. Então, esse curso, ele tem cinco aulas. Essas aulas são aulas densas. Às vezes, você pode se impressionar. Poxa, mas só cinco aulas? Mas são aulas densas, onde a gente abrange muita coisa. Que você fazendo isso, a condição emocional do seu cliente e a sua condição emocional vai melhorar. Vai melhorar a ponto de melhorar 100%. É só fazer esse passo a passo. Então, na primeira aula, é importante você fazer aula por aula, não pular etapa. Sabe? É uma construção. Você vai construindo algo para tudo finalizar legal. Então, na primeira aula, eu falo sobre depressão, medo, pânico e ansiedade. Então, só para você ver, na primeira aula, a gente já tem esse assunto depressão, já tem esse assunto medo, já tem esse assunto pânico e já tem esse assunto ansiedade. Poderia fazer uma aula depressão, uma aula medo, uma aula pânico, uma aula ansiedade. Então, a aula 1 já seria praticamente quatro aulas. Então, já aumentaria, iria para nove aulas o nosso curso. Eu pensei, repensei, pensei, falei, dá para colocar tudo numa aula só e ser mais prático e objetivo, não ficar enrolando vocês. Fazer dar um monte de aulas só para causar impressão. Então, eu não gosto de fazer essas coisas. A segunda aula, uma aula que o pessoal pede muito, é uma aula sobre insônia. Se você sofre com insônia, está aqui a oportunidade de fazer essa aula sobre insônia. Sobre insônia. Beleza? Na terceira aula, eu vou falar com vocês sobre a hipertensão arterial, pressão alta, desregulagem de pressão. Então, você fazendo essa aula, você vai ter a sua pressão melhorada. Muito provavelmente, a sua pressão vai melhorar. E é importante você vir fazendo as aulas de cima, porque quando você chegar nessa aula, certamente, você já teria construído em si muita coisa boa. E a sua pressão vai abaixar com mais facilidade. Você vai ter um controle dela muito melhor, muito mais fácil. Depois da quarta aula, eu falo sobre, opa, sobre enjôos e náuseas. Embora possa parecer a mesma coisa, mas tem essas diferenças. Tudo isso envolto na questão emocional. Muitas vezes, você fica enjoado, tal, tal, náuseas. E isso não é porque você comeu algo que está te fazendo mal. Isso é porque está te ocorrendo, porque o seu estado emocional não está legal. Então, essa aula é para isso. A quinta aula é uma aula de fechamento, de encerramento. É a cereja do bolo. Eu falo sobre perdão e auto-perdão. O quanto isso é extremamente importante. Poderia ter feito duas aulas da aula cinco? Poderia. Poderia falar uma aula só sobre o perdão? Poderia falar uma aula só sobre auto-perdão? Poderia. Você vê, já daria mais de dez aulas. Mas, como é um assunto junto, tudo junto e misturado, eu resolvi fazer tudo em uma aula só. Para o assunto ter o seu começo, meio e fim bem entabulado. Formas de pagamento. Vamos ver? Aqui, eu falei aqui em cima, mas aqui em cima comentar algumas coisas a mais, que eu já comentei com vocês as aulas. E aqui eu comento o que cada aula vai fazer na primeira aula, como eu já comentei com vocês. Está bem? Então, no caso da quinta aula, essa aula é uma aula que eu trato ela como uma aula bônus, que eu falei da quinta aula do perdão e auto-perdão. Eu irei apresentar o poder do perdão e o poder do auto-perdão, unindo a isso a espiritualidade, a transformação na sua vida. É uma aula de encerramento que dá um resultado fabuloso, assombroso, de tanto que ajuda. De novo, a garantia dos meus cursos tem garantia de sete dias. Você comprou, não gostou, entra em contato, pelos meios que a gente disponibiliza, você terá todo o seu valor devolvido. Se você fez a compra com cartão, será estornada a sua compra. O valor do curso é 46697. na verdade, aqui é 467, mas pelos arredondamentos deu 46697 centavos. Porque o curso, você pode dividir esse valor em até dez vezes no seu cartão, no seu cartão de crédito. Ah, mas eu não tenho cartão, quero comprar com boleto. No boleto, o pagamento é à vista. Tá bom? Ah, mas eu não quero, eu tenho cartão, mas eu não quero pagar em dez vezes, vou ficar muito tempo pagando, não tem problema. Você paga lá no seu cartão à vista, ou você paga, vou parcelar em duas ou três vezes. Você opta quando você entra lá, quando você clicar aqui em comprar, você preenche seus dados, vai para o próximo passo, e aí você escolhe em quantas vezes você quer fazer a sua compra. E o curso também não tem certificado. Assim que você fizer todas as aulas, a janelinha certificado vai estar ativa para que você possa clicar lá e ter o seu certificado em PDF. Aí você vai em uma gráfica e imprime. Tá bem? Se alguém quiser o certificado impresso, aí você entra no meu particular, me chama, olha, eu fiz o curso, eu vou olhar se você fez mesmo. Fez? Beleza. Eu quero o certificado impresso. Entre em contato comigo que aí a gente conversa para eu digitar o seu certificado aqui e enviar pelo correio. Este trabalho tem custo. O certificado em PDF não tem custo, mas o certificado impresso tem custo. E o valor do certificado impresso enviado para você na sua casa é R$ 20,00. Tanto o módulo físico quanto o módulo emocional. Ah, eu quero os dois certificados. Beleza. R$ 20,00 cada um para mandar o certificado na sua casa, em qualquer região do país. Beleza? Vamos voltar lá para outra perguntinha que a Marina Inês fez. Curso emocional eu já comentei. A pergunta 8, ela diz assim, todos os cursos têm diploma? Sim, todos eles têm certificado, como eu acabei de comentar. Ela fez uma ratificação aqui da pergunta número 3, que ela quer ser reflexoterapeuta profissional. Ela comenta aqui, bom dia, Roberto. Por gentileza, mandar o link da compra do curso da reflexologia podal, módulo das dores emocionais. Também gostaria de adquirir o mapa e o apalpador. Aguardo instruções. Gratidão. Então, eu vou responder para a Marina Inês daqui a pouco. Mas esse é o recado para vocês. Está dado recado, venham fazer o curso se você quer fazer o curso. E tem todas essas possibilidades. brigadão. Se você gostou, poxa, quero que tal pessoa faça o curso, eu vou indicar esse curso para alguém, coisa e tal. Indique o curso. Compartilhe o nosso vídeo e indique o nosso curso para alguém. Está bem? Vou deixar outros links aqui na descrição. Se você quer receber dicas e aulas gratuitas, se você quer receber dicas e aulas gratuitas, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você clicar. Você é cadastrado e aí você começa a receber no seu e-mail algumas aulas, muitas aulas gratuitas que eu tenho. Você começa a receber e você vai se instruindo também assim. Beleza? Obrigadão. Sucesso a todos e a todas. Marinês, obrigado pela sua pergunta e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.